Olá, meu nome é Laísa, tenho 23 anos e sou estudante de Engenharia Química da PUC Minas. Vou falar um pouquinho sobre o curso de Excel do Tiago, como eu era antes, como eu era depois e um feedback. Bom, antes de fazer o curso, eu sabia bem básico e às vezes nem o básico eu sabia muito. E depois do curso, gente, faz uma diferença enorme, tanto para o curso quanto para a vida como um todo. Eu aprendi demais, uso muito, até em aula mesmo, uso bastante. E queria destacar também que o Tiago é um professor sensacional, gente, vale a pena fazer o curso com ele. Ele explica super bem e, além de tudo, é super atencioso. Se você tem dúvida, pode ter a mesma dúvida várias vezes que ele vai sanar a dúvida de vocês, buscando sempre fazer com que todos aprendam da melhor forma possível. Então, gente, recomendo muito que vocês façam esse curso com ele, é sensacional.